A lava de um vulcão que entrou em erupção na ilha espanhola de La Palma destruiu várias casas. A informação foi divulgada hoje por autoridades do arquipélago turístico das Canárias. Um porta-voz do governo regional acrescentou que ainda não há um balanço oficial do número de residências destruídas. Já a imprensa espanhola estimou que pelo menos 100 casas foram atingidas pelo material expulso pelo Cumbre Vieja. A erupção provocou a retirada de 5 mil pessoas e é a primeira registrada na ilha em 50 anos. O governo das Ilhas Canárias disse na manhã desta segunda pelo Twitter que não há previsão de novas erupções e que o fluxo de lava segue em direção ao mar. O presidente reitera que a segurança dos habitantes está garantida. Especialistas afirmam que as chances da erupção provocar consequências para o litoral do Nordeste do Brasil, como tsunamis, são muito pequenas. E aí